Beleza campeões, estou aqui de volta, maravilha meus amigos, vai chegando, vai sentando o dedo aí, vai deixando logo o seu like, ok? Valeu meus amigos, Aldo Santos no Mismatica R Santos mais uma vez. Meus amigos, é o seguinte, várias pessoas deixaram comentário aí sobre o último vídeo que eu fiz de moedas que tiveram a baixa tiragem que é bacana para o colecionador, que ele necessita para estar colocando aqui, olha, o seu álbum, agregando valor e inteirando o seu álbum. Então, pediram para mim detalhar mais aí sobre as moedas de baixa tiragem que tem valor para colecionador, que o colecionador procura, ok? Dessa vez eu vim apresentar para vocês a moedinha de 5 centavos. Ô Aldo, só 5 centavos? Sim, mas você não sabe a potência dessa pequena, você não sabe. Beleza, campeões? É o seguinte, essa bichinha eu vou lhe dizer, aqui é danadinha de valorizada. Meus amigos, esta moeda é muito bacana, viu? Eu não vou falar os detalhes aí, porque todo mundo já sabe, tem muitos canais aí descrevendo os detalhes aí de tudo. Todo mundo sabe que aqui é o Tiradentes, aqui é a Pombinha da Liberdade, todo mundo sabe, isso é importante. É importante dizer todos os detalhes? Sim. Mas para não encumpridar muito o vídeo, nós vamos logo direto ao assunto, ok? Beleza. Estamos aqui diante da moeda de 5 centavos de 1999 e olha que é a primeira vez que eu tiro ela daqui, olha, daqui. É a primeira vez, desde quando eu inseri nesse álbum, é a primeira vez que eu retiro ela, apenas para fazer esse vídeo para vocês. Meus amigos, esta moeda pequenininha, mas tem um potencial de valor tão grande. Olha aí. Meus amigos, esta moeda teve a tiragem muito pequenininha. Ela teve a tiragem de 11.264.000 unidades cunhadas. É pouca, Aldo? Sim, é pouca. Tanto é que tem vários colecionadores à procura desta moedinha para estar inserindo aí no seu álbum, na sua coleção e agregar valores. Bacana, meus amigos. Moedinha boa, viu? Não é tão fácil estar encontrando estas moedas no meio circulante, não. Tanto ela como a moeda de 10 centavos de 1999 não é fácil estar encontrando. Mas você que encontra, primeiramente eu vou falar os valores dela, viu? Vou falar o valor dela para vocês. O valor de catálogo. Depois eu vou falar o valorzinho dela, o que é negociado no dia a dia. Qual é o valor? Se representa realmente o valor de catálogo. Ok, meus amigos? Então, vamos para o valor de catálogo. O valor desta moedinha do Tiradentes de 5 centavos. Está custando aí, no estado de conservação, o MBC, está custando aí 20 reais, viu? 20 reais. Bacana, hein? 20 reais. Achar uma moedinha de 5 centavos e vender por 20 reais. Achar aí sujinha mesmo, no meio circulante e tudo. Bacana demais. Tá bom, Aldo. Deixa de enrolação. Quanto é esta soberba? A soberba, pessoal, é 190 reais, segundo o catálogo. 190. Soberba, viu? Está ok. E quanto é que está flor de cunho, Aldo? Meus amigos, segundo o catálogo flor de cunho, Esta moedinha de 5 centavos, de 1999, está custando aí 400 reais. 400! É um bom dinheiro, não é? É bom dinheiro. É dinheiro demais. Oi! Mas espera aí, campeão. Você não vai encontrar uma moeda desta aqui na circulação, no meio circulante de flor de cunho, não. Você não encontra. É praticamente impossível encontrar uma moeda desta aqui, flor de cunho, no meio circulante. Eu não vou fazer um vídeo de ilusão, não vou iludir ninguém para sair procurando moedas desta aqui, novinhas, flor de cunho. E também soberba. É muito provável que você nunca vai encontrar no meio circulante uma moeda desta no estado de soberba ou flor de cunho. Tá bom, Aldo. Mas encontra qual estado? Pode encontrar no estado de MBC, que a gente tem o costume de encontrar a maioria das moedas é no estado de MBC. 5 centavos, 1999, 20 reais. Ok, Aldo. A gente sabe que o catálogo é apenas uma referência para estar negociando aí no dia a dia. Ok. Bacana. E quanto é que está custando mesmo na vida real? Quanto é que está custando mesmo no dia a dia, nos grupos, nas redes sociais? Meus amigos, o catálogo diz que é 20. Mas o que eu tenho o costume de ver as pessoas negociando, o valor desta moedinha aqui é de 15 a 18 reais, viu? Esse costume de ver a negociação nos grupos, aí nas redes sociais, nos grupos de Facebook, esse costume eu tenho. Eu tenho esse costume de ver as pessoas negociando, pessoas vendendo, pessoas comprando esta moedinha aqui, 1999, do jeito que você comumente encontra no meio circulante, o valor de 15 até 18 reais, eu já tenho visto, viu, meus amigos? Nada mal, não é? Nada mal. Você encontrar uma moedinha desta aqui e vender aí por 15 reais, vender por 16, 17, 18, muito bacana. É muito bom. Beleza, Aldo. E essa é a nossa esperança? Só 20 reais? Não, peraí. Ela pode ter defeitos. Você pode encontrar uma preciosidade dessa, uma nobreza desta aqui e ela ter o reverso horizontal ou investida. É, dá para agregar mais valores. Beleza, Aldo. Dá mesmo, com certeza. Agora o difícil é encontrar esta bichinha reverso horizontal ou reverso investido, campeão. É difícil. Não vou estar aqui iludindo ninguém, mas não é impossível. Pode ter delas reverso investido, pode ter reverso horizontal, ok? Pode ter também uma anomalia aqui, batida dupla aí, que vai valorizar muito mais a peça. E com certeza terá um valor muito mais agregado. Já tem o valor de 1999, tiragem baixíssima. E ainda mais com defeito. Aí é tudo de bom, viu, meus amigos? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Aldo Santos, valeu campeões! Tchau!